A CIDADE NO BRASIL 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 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 4, 5, 5... 4, 5... Boa zona agora! A bola da saga dele! Isso aí, Jonas! Salve! Fica a bola! Opa! Ô, Gonzaga! Gonzaga! Ô, Gonzaga! Você viu, Gonzaga? Cozal. Cozal. Cozal! Cozal. Ússel! Vai! 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 Quem vai atacar? Rolando! Desputa de... Vem aí pra ganhar seu gol. Segunda! Capricha, velho! Capricha! Vamos lá para o final dao! Vem aqui! Vem aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vem aqui! Vamos lá!